Olá, paz e bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, Senhor, por teres concedido ao longo da história o dom da santidade a tantos homens e mulheres. Agradecemos especialmente pela santidade de Padre Pio e por sua poderosa intercessão. Hoje eu peço que me concedas uma nova efusão de Teu Divino Espírito, para que me ajudes a ser fiel ao Teu infinito amor e à Sua santa vontade, tal como Ele o foi. Ajuda-me a escutar Tua voz no meu interior e a responder com generosidade, cada dia, as Tuas graças divinas. Amém. Seja fonte de união. Jamais me passou pela cabeça a ideia de vingança. Rezei por todos os meus detatores e rezo por eles. Houve ocasiões em que disse ao Senhor, Senhor, se para convertê-los for preciso castigar-me, fazei-o contanto que eles se salvem. Na sociedade e em todos os ambientes, parece que reinam a confusão e a desunião. Tenha presente que a sua vocação é a de caminhar no amor e unir a todos no amor que procede de Deus. Sua missão é a de unir. O Senhor lhe proporciona os meios para fazê-lo. Portanto, não deixe desfalecerem os seus braços. Dê o melhor de si, a fim de obter a reconciliação dos que estão divididos ou vivem em discórdia. Não permita que coisa alguma o desvie ou o afaste da missão de ser construtor da civilização do amor. Para conseguir isso, é preciso que controle o que entra na sua mente e em seu coração a fim de dar espaço aos pensamentos positivos elevados e cheios de amor. Desse modo, não haverá lugar para pensamentos infantis e egoístas. Peça ao Espírito Santo que purifique sua mente. Para tanto, não é preciso retirar-se. Faça-o agora mesmo, neste instante, absorvendo como se fosse uma esponja o amor e a compaixão que o próprio Deus lhe oferece. Oremos. Senhor Deus de amor e caridade, peço que inundes com teu amor e compreensão todas as pessoas que eu conheço. assim, faz e que nos corações se desenvolva o perdão, nas mentes a compreensão e entre todas as pessoas a união. Amém. Paz e bem, que Deus te abençoe. São Padre Pio, rogai por nós. e que Deus te abençoe.